Aí, vamos descer o primeiro pau, certo gente? Tá vendo lá como nós estamos descendo o pau lá, ó? Beleza? Fazendo o buraco lá em cima, descendo pelo rádio Pra poder conseguir enfiar um pau maior na parede aí, certo gente? Ó, ó Ó, vem descendo Ele é maior, certo gente? Então ele não entra Não tem como você enfiar um pau daqui, ó Pra lá, direto Certo? Não tem como, ele não entorta Não é borracha não Certo gente? Então fazemos como? Fazemos o rasgo lá em cima E descemos ele pela parede, tá certo gente? Ó, meu Eresvaldo Não é, ele tá usando o IPI, ó Tá usando o IPI pra quebrar as tampas não caem no fóio Pra não cegar Pra não cegar Certo? Não esqueça, hoje ele tá de brinquinho, ó Pode sim Dica aí E aí? E aí? Eu vou te dar 5 real Ô, eu tô até ali, eu vou dormir por causa desses 5 Como é isso? Tô toda hora lembro Tô toda hora lembro desses 5, mano Tô é louco Ai, caramba E eu tô nem brinquedo, viu? Ó lá Vamos descer o pau lá, beleza? Vamos pegar tudo que falta lá Agora é a cabeça do pau, hein? Ó lá Ele vai ter que vir Agora vai lá Caramba, já escureceu ele, ó Já? É 6 horas Vai ter que ir lá, senhor Vai levantar lá Não, mas levantar lá não vai resolver mesmo Põe ele só pra lá já que ele tem que ir Sei lá Você subindo um pouquinho mais ele Você vai mudar mais negócio Aqui, ó O tanto que já se colocou Pera aí Toma aqui Toma aqui subir aqui Vamos lá, hein? Resolver o problema Vamos ver o que a gente quebra aqui Pera aí Tem que subir pelos micro-ondas Como vocês estão vendo, né? Beleza, gente? É um bom que vocês agora estão vendo pela Pela câmera aí Que eu tô conseguindo mostrar pra vocês Nós estamos fazendo o mezzanine aqui Certo, irmão? Certo, irmão? Ó lá Vamos ver aqui O que ele tá pedindo pra mim aqui Eu tô trepando aqui, ó Tô em cima de 5 micro-ondas Ó Então vamos fazer o mezzanine Pra poder acomodar aqui E fazer a escola embaixo Certo, gente? Fazer a escola como? Que não vai dar pra Dar aula, né? Vamos lá, então Aí, bora vai Aí, pronto Certo? Inteligência Aí, ó Vou levantar mais aqui Aí Tá vendo, gente? Tá pegando um carocinho aí Ainda tem um carocinho aí Segurando Vou levantar mais um carocinho aí Aqui Aqui Certo? Fica mais um pedacinho Bate o martelete aí Rapidinho Mais fácil Põe o óculos, mano Olha o óculos aí É Põe o óculos Porque Tá aí na vista Aí Esse aí Tem que ter colocado IP Vamos lá Tá terminando aqui Obrigado Deu seu like Aperta o like Esfrega Esfrega o like Gente Esfrega o like É o like Solta o pó Pode soltar o pó Segura com as duas mãos aí Agora, vai Pra você ver Tem lá fora Também um monte Lá fora Que não tá me cabendo aqui dentro Ó Tudo cuidado Aê O primeiro pau Beleza, gente E assim depois Nós vamos Jogar o assoalho em cima Que vai ser um madeirite Ou tábua de 30 Vamos ver aí Qual que fica melhor, certo E vamos fazer um mezzanine Porque aqui tem uma altura boa Né, gente Aqui tem quantos metros, Elisvaldo? Um montão Você não mediu, né? Deve ter um Cinco metros, né? Você tem quanto? Dois metros? Mais 84 É, dois metros Dois metros e dois quatro Tá em cima de um tambor de zague ainda É, dois, dois, quatro É, vai dar quase cinco metros de altura aqui O salão Certo, gente? Ó a bagunça, ó E um ano Um ano e dois meses Ó a bagunça que eu fiz Filzão Olá Quem te preocupa amigo aí? Você quer pegar amanhã? Ah, você que manda Quer pegar amanhã? Você? Você que sabe Você que sabe Tá bom, mãe Você me dá Só com o galo não Bom, gente Ficamos por aqui Elisvaldo Fala alguma coisa aí Dá um alô pra nação Salve, salve, nação brasileira Vamos que vamos Todo mundo chegando aqui Na casa do mestre Marcos Várias, várias Compreendades aqui, ó Vários produtos Micro-ondas pra vender Micro-ondas pra consertar Traga o seu Agora não Não é fuder o resto aqui, viu? Agora não Eita, Elisvaldo A noite estamos aqui, beleza? Ficamos assim, obrigado E estamos juntos Thank you, salvo Obrigado Vai, vai Vou mostrar pra vocês hoje O que nós estamos apontando Última vida A última vida aqui do nosso mesanime 4x4 4x4, né, gente? 4 por lá e 4 por cá 4x4 A última vida A coisa que não trouxe A boneira vamos desmontar pela primeira lá E vamos também, tá? Resolvendo a questão da madeira O nosso ar aí Tá, gente? Não, aí não vai Tem que pegar uma pedaça Aqui Vamos ver que é a última mais aqui Aí, deixa eu segurar aqui pra você aqui Olha, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Vamos aqui fazer um mezanine Beleza? Agora o mezanine E vamos começar nós Beleza? Ele está em vadeira Está nas vidas Beleza? Vamos que vamos Não, vem aqui Ela tem que sair do pau aqui para ficar nivelada Ela tem que descolar do pau aqui O fio Tem que dar uma descoladinha Vou nivelar aqui Passando o fio aqui Vocês podem ver para poder nivelar Certo? Só suspender um pouquinho até ela dar nível Com essa aí Ela deu nível com essa É só nivelar essa que do meio já era Não, mas tem que pôr para cima Então, porque tem uma pedrinha lá que está deixando subir Ah, não está subindo Entendeu Vou bater ali para sair Isso Põe uma calça lá Invelar a segunda Primeira e a segunda E aqui E aqui está ok Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo, né? Está dando uma garona até forte aí Beleza? Agora vamos para o nivelamento Certo, gente? Vamos nivelar os paus As vigas Aí Mais um pouquinho para baixo Dá para uma pedrinha aí Só porque vai chumbar depois, né? Aí, espelha mais um pouquinho, né? Aí, espera aí Abaixa Abaixa ele mais Pode baixar Para colar lá, ó Pode abaixar Para ele dar uma coladinha lá quase E ele dá quase colando aí, tá bom Aí deu Deu aí Certo, agora vem nivelar essa de cá, ó Calçar ela aqui para nivelar Você pode buscar lá um areia, né? Para nós já chumbar Uma parte de baixo, né? Uma parte de baixo, né? Pelo menos Uma parte de baixo para ela ficar Para ela ficar seca até amanhã, senão não seca É um saquinho de areia e um saquinho de areia e um... Boa tarde Aí levanta ele Aí levanta ele Isso, ele vai vendo aí em cima Aí vai ter que pôr várias pedras Tira a terra Tira a terra aí, tira Limpa ele Tira tudo isso aí, senão o reboco não vai pegar aí, certo? Limpa mesmo Eu acho que eu só tenho um ferro aqui comigo aqui, hoje É um azul É... É um azul e branco, né? É... Ele tá ali Não teve jeito não Vou dar uma olhadinha Mas é muita coisa que a gente faz, né? Aí Aí Espera um pouquinho Deixa eu atender ela aqui Aqui que nós... Tá? Estamos aí finalizando Vamos colocar aqui, ó O fio aqui, conforme vocês podem ver Até, ó Alinhamento bonitinho aqui, ó Vamos agora Acertar do lado de lá novamente Pra poder ficar tudo certinho Certo? Madeira no nível é a primeira Primeira no nível aqui E a última lá no nível Certo, gente? A última no nível Beleza? Aí esticou o fio Tá o fio, ó Aí fica Show de bola Certo, gente? Beleza? Assim que alinha as vigas Certo? Nível é lá Beleza? Do fundo no nível A da frente aqui no nível Esticou a linha Vai sair tudo no nível certinho Ela tem umas torturinhas na viga Mas aí não tem como Resolver, né? Alguma coisinha mesmo Fica torto Não tem jeito Tá bem? Vamos lá Chumbando Beleza? Estamos aqui formalizando Certo, gente? Vamos a parte de baixo Agora vamos terminar de encher a parte de cima Colocar as madeiras em cima Pregar, tal E vamos pôr Normalizando Em cima eu vou usar os tijolinhos, né? Os pedaços de tijolinho Pra poder fazer o enchimento nesses buracão que ficou Pôr os tijolinhos Vai pôr no máximo E fecha E já era Beleza? Ó Aqui está, né, gente? Vamos aqui fazer uma escadinha aqui agora Vou mostrar pra vocês conforme eu vou fazer aqui Bem simprona mesmo, certo, gente? Então eu já medi aqui o pé direito aqui, ó Tá subindo aqui, tá? Aqui pra cá dá 23 centímetros 23, 23 Dá 2,30 2,30 metros de lá aqui embaixo Tá? Já risquei já o universo degrau aqui, ó Bem facinho, facinho, facinho A escada de marca do mestre Ó lá Desce o fio aqui Mede qual vai ser o espelho, não é? E aqui é a plataforma aqui descendo, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui É só um pouquinho aqui Pra vocês verem aqui Qual eu vou fazer Beleza? Então aqui, ó Ó Aqui vai um degrau, certo? Beleza? Então agora é só pôr no prumo aqui, ó E riscar até aqui Riscar pra frente aqui, certo, gente? Que o degrau vai em cima dessa Essa risca em diagonal, certo? Então vai aqui, ó Um degrau aqui Daqui dessa segunda risca aqui, ó Tá certo? Vamos puxar até aqui, ó No nível Certo? Quando chegar aqui no Na risca do Da diagonal Aí ele vai aqui o degrau, ó Vai nesse biquinho aqui, tá certo? Vou fazer aqui embaixo Pra vocês verem melhor aqui Ó Vou fazendo esse risco aqui, ó Só pra vocês acompanharem Então aqui eu vou riscar daqui Até a risca aqui, certo? Onde vai ter a diagonal Ó Escada é difícil, ó Mas não é muito difícil também, não Tem que saber um pouco de matemática, certo? Então esse degrau ele vai aqui, ó Tá? Até lá em cima, ó O que nós vamos fazer? Vamos fazer um corte na parede Vamos embutir essa parte aqui na parede Beleza? Essa parte lá na parede E aqui pôr um Uma tauba, né? Tá aqui a tauba já na lateral Aqui destilada aqui, ó Certo? Onde vai descer aqui a escada Beleza? Eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês aqui Conforme vai ficar Então Puxou a risca lá de cima Marcou aqui Deu 2,80 Tá certo? Vamos fazer 10 degrau Certo? Aqui marcamos os 10 degrau Que vai sair o espelho Tá? Então aqui nós vamos riscar pra cá Chegou na diagonal Vamos marcar o degrau aqui Pra furar aqui, ó Beleza? Dessa forma Beleza, gente? Então nós vamos fazendo e vou mostrando pra vocês aí Beleza? Vamos assim Obrigado Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês conforme eu risco a parede aqui, certo? Tá? Ó Como eu já disse Ali tem as medidas, né? É 23 cm Daqui aqui, 23 cm Que é o espelho E aqui é o patamar Certo? Ele vai em cima Dessa linha diagonal que vem lá de cima Ó 2,80 Vamos avançar muito 2,80 Tá certo? E agora vamos riscar os degraus Facinho, facinho, ó Muito mais fácil do que vocês já viram por aí Ó Segura aí pra mim Segura aí lá Ó Segura aí Aqui nós vamos fazer assim, ó Vamos pôr aqui na risca Aqui na risca Certo? Vamos pôr O nível aqui pra poder riscar a ponta de lá e sair retinho, certo? Aqui está na bolinha Tá? Então vamos riscar Vamos riscar aqui, ó Certo? Vamos puxar a régua pra lá Vamos colocar o nível aqui certinho aqui Vamos aqui acompanhar Pera aí Tá torto ainda Abaixa mais um pouquinho Baixa Aí deu Ó lá Certinho, certinho Lá no ponto Certo, gente? E agora vamos riscar aqui deste lado Ó Tá vendo? Muito simplesmente Agora Aqui nós vamos cortar aqui, ó E encaixar esta parede na parede Tá certo, gente? Encaixar na parede E fazer aqui o corrimão aqui Beleza? Ficamos assim por enquanto Ficamos assim por enquanto Vai lá, como está ficando Caiu o carlinho Temos agora Entrando É Que providing É Que TemЧ — O Tem Ley Montan Device regulation Garcia Vamos lá. E aí, já está saindo nossa escada, certo gente? Fiz uma emenda aqui, ó. Tá? Para evitar que está cortando, está perdendo muito tempo e fica bem forte. O importante para nós é a força aqui. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês conforme eu estou pondo os legrais aí. E aí, nós vamos chumbar, não é? Vamos terminar. Segura aqui para a minha câmera aqui. Segura por aqui. Isso. Firmar nós aí. Deixa eu ver aqui. Vou dar aqui uma carretinha. Beleza? Vamos pôr uma pontinha aqui, que tem de sobra aqui para medir. Não mais para cá, assim, ó. Para filmar aqui, ó. Aqui, ó. Listo. Só o B. Ó. Então, nós vamos pôr, tá certo? Deixa eu dar uma beiradinha aqui, ó. Beleza? Vamos pôr no nível aqui, ó. Aqui, já está no nível, certo? E vamos pôr no nível aqui, ó. Beleza? Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui de novo. Vamos discar aqui, ó. 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 Tá dando pra dentro de um uisco? Uisco, tá dando? Ó. Aí sim. Certo? Agora vamos bater um pré aqui no meio. Agora vamos mirar aqui o pré. Vamos no meio da... A menina aqui. No meio. Vamos bater ele. Tirar o brevetinho. Agora vamos encaixar o prego aqui, ó. Bem no meio da talba. Não errar, né? Ó. Certo? Agora vamos pôr no prédio de travamento. Dessa forma. Vai travar aqui, ó. Aqui já está no nível, certo, gente, ó. Dá uma conferida mais perto aí. Aí. Está no nível, certo? Agora nós vamos pôr no nível aqui, ó. Também está no nível certinho já. Beleza? Lá está no nível. Está no nível, tá? Dá uma madeiradinha aqui. Porque eu corri demais, né? Pronto. Confirindo novamente aqui. Aqui vai cair fora. Aqui. 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 E o risco? Deixa eu ver se é certo. Agora vamos pôr no nível aqui. Vamos olhar pra frente aqui pra poder achar o nível do prego. Mais pra cima um pouquinho. Aqui. Aqui. Aí. Beleza? Está vendo, gente? Assim já dá pra subir, certo? Beleza? Mas depois nós vamos chumbar aqui. Podemos até bater uns preguinhos aqui se quiser. Se não quiser também não precisa. Só encher de massa. Massa com cimento, certo, gente? Já arei cimento. Beleza? Vamos que vamos. A escadinha é só pra gente poder subir lá por... O mezanino. Beleza? Aí está. Prontinho, prontinho. Chumbadinho, certo, gente? Escadinha bem simples. É pra mim mesmo, não é? É pra nós. Então não precisa muito... Coisa muito bonitinha. O negócio é segurança pra poder estar subindo. Certo, gente? Aqui eu coloquei uns pregos. Como vocês podem ver, ó. Aí está, né? Tá vendo, gente? Chumbar é o mais fácil, certo? Só atacar a massa dentro do buraco aqui com os pregos. Tem que ter os pregos, viu, gente? Senão... Não fica bem forte, né? Certo? Amassa bastante massa por dentro. Arei e cimento somente, certo? E assim nós vamos terminando. Beleza? Ó. Já está... Já está terminando a massa. Certo? Só pra mostrar pra vocês. Tem que ser os preguinhos, né? Pra poder... Esse que sai. Beleza? Senão a escada cai, né, gente? Ó. Tá certo? Ó. Tá vendo lá o prego lá? Agora ele vai grudando o prego aqui, ó. Certo? Vai grudando a parede. E o novo CD, certo, gente? Ó. Certo? E por baixo... É a mesma maneira. Por baixo aqui, ó. Deixa eu botar essa lágrima que eu nunca enxuro. Se quiser aqui, né? Cimou. Ó. Aí vocês vão indo aqui, ó. Vem fechando. Se quiser põe embaixo da massa. Da talba. Não dá, né? Mas eu vou colocar por aqui que é mais fácil. E mais prático. Beleza, gente? Ó. Ó. Aí vai secando. E vamos fazendo o acabamento. Beleza, gente? Então, é isso aí, ó. Nossa escada está pronta. Chumbadinha. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí pra você fazer uma escadinha. Porque se vocês porem uma talba aqui, não vai ficar tão seguro, né, gente? E aí ela não vem pra cá, certo? Porque tem os preguinhos segurando a ponta da talba. Beleza? Aqui fizemos uma coisa assim meio grotesca, né? Mas pra nós tá bom, não é? Porque nós aproveitamos a talba aqui, emendamos uma na outra. A gente tínhamos uma bem comprida. Tá certo? Esfregão bem poçante aqui, colocamos, ó. Tá vendo? Aí depois a gente, nós vamos fixar aquela parte lá de cima. Põe uma travessinha ali e fixar. Só aquela parte. Beleza? Aqui nem precisa. Ó. Está cortadinha aí em diagonal. Champrada, né? Beleza? Apoia no chão bonitinho aí. Tá certo? E assim ficamos, né? Poderia até fazer uma... Deixei essas aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vocês podem dar um capricho. Deixar redondinho aqui essa beiradinha. Certo? Deixar redondinho aqui, ó. Pra mim ficar bonitinho, tá? Então eu fiz assim pra vocês verem. Foi uma banqueta que eu fiz, ó. Tá vendo? Então tá com as usadas. E novas, tá certo? Misturadas. Beleza? Ainda estou na fase de terminar. Mas aqui já deu pra vocês verem conforme faz. Não é? Isso que é mais importante. Beleza? Obrigado. Estou aqui à noite. E daqui a pouco eu vou editar pra vocês aí, ó. Dá o like, gente. A gente tem trabalhando bastante pra vocês, certo? Dá o likeão aí, ó. Aperta o like, esfrega e se inscreva no canal. 14 canal à disposição. Marcos Mestre, por do Macão. Marcos Mestre 5. Panelas de impressão, consertos de panelas de impressão. Marcos Mestre 5. 4. Ficará o legado. Marcos Mestre 4 ficará o legado. Pra ajudar você a monetizar o seu canal. Vai lá. Obrigado. Tchau. Vamos.